Fala galera, beleza? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal da CMX Electromecânica e hoje vamos instalar aqui esse Push Start System o que é isso, comichão? é um botãozinho que substitui a chave do carro para fazer o acionamento da partida e ele vai ser instalado aqui nessa super bruta isso aqui foi fornecimento do nosso cliente ele trouxe, a gente parou ali, estudou um pouquinho o manual vou mostrar para vocês como ele funciona na bancada logo na sequência ele vem aqui para o carro vamos testar também e a gente espera que vocês gostem bastante bora lá? Cadê aquele like? Cadê os comentários? se inscreve aí no canal e indica o vídeo para os amigos vamos nessa! Bom pessoal, nós montamos aqui então na bancada uma simulação de funcionamento para esse equipamento não só para a gente entender as funções e as variáveis mas para a gente testar também se está tudo ok antes de estar mexendo no veículo do cliente então aqui vocês estão vendo o botão de acionamento start, stop a bobina que faz o reconhecimento desse microchip que temos aqui dentro dessa chave digital a central que faz a leitura de tudo isso o gerenciamento de todas essas funções aqui nós temos um farol que representa a multimídia o funcionamento da multimídia um outro farol que representa o pós-chave e aqui a nossa ignição assim que ele vira lá no motor de partida essa lâmpada ela representa o motor de partida em funcionamento tá bom? e aqui esse fiozinho verde que nós vamos conectar a essa garra jacaré ela representa o acionamento do freio do veículo porque essa é uma função importante para o funcionamento desse equipamento então chegando dentro do veículo após abrir a porta a gente vai pegar aqui o nosso dispositivo e liberar o funcionamento através desses dois bips dar um primeiro comando aqui na botoeira que vai fazer com que acione a nossa multimídia feito isso nós podemos dar a partida mas para isso precisamos que o freio esteja acionado e aqui nós estamos simulando agora o funcionamento do nosso freio o acionamento do freio ao apertarmos a botoeira como vocês viram ele liga o pós-chave dá a partida e para isso não sei se vocês perceberam deu uma piscadinha aqui na multimídia pois ele corta a corrente do multimídia para aproveitar toda a corrente para o momento da ignição e é assim que ele funciona na hora de desligar ok se nós tivermos com o pé fora do freio por exemplo você está dirigindo e bateu a mão no botão sem querer ele vai desligar? não justo por medida de segurança então ele precisa acionar o freio para conseguir fazer com que o veículo desligue beleza? e na hora de nós reacionarmos isso aqui caso ele entre no veículo tá? não pise no freio ele liga aí a multimídia ele vai dar partida ele não consegue ele só liga o pós-chave só liga o painel vocês perceberam que aqui a lâmpada que representa o motor de ignição ela não foi acionada se ele der um novo toque desliga novamente o painel o que significa isso? eu quero ligar o painel do carro mas não quero dar a partida então eu vou entrar no carro ligar o primeiro segundo estágio sem pisar no freio se eu nesse momento pisar no freio e acionar o botão ele vai dar a partida como vocês viram e o veículo tá novamente em funcionamento bom parei no lugar quero desligar o carro só desliga com o pé no freio pisei aqui no freio desliguei beleza? vou sair do carro tanto posso tirei aqui o pé do freio não tenho como sair do carro com o freio acionado então tanto posso desacionar isso através do pequeno controle com o bip ele me indica que aqui eu já não tenho mais o funcionamento que ele tá bloqueado mas se eu esquecer de dar esse comando e sair após 50 segundos ele vai fazer esse acionamento automaticamente agora nós vamos lá pro carro do cliente fazer essa instalação e já já a gente mostra isso funcionando pra vocês ao vivo bom galera finalizamos aqui o nosso serviço tá? já tá tudo instalado não cortamos sequer um fio desse carro aqui mentira cortamos um que foi o do freio pra pegar o sinal descascamos não cortamos mas toda a afiação da parte da ignição ela foi é posta através de conector então não cortou nada dos fios da ignição pessoal só um detalhe importante pra que vocês saibam não houve dano nenhum aqui no sistema original de ignição desse carro que pode ser revertido facilmente caso haja necessidade aqui eu vou liberar o acionamento dele passei aqui onde tá a bobina vou acionar o primeiro estágio ele ligou aqui ó meu multimídia maravilha vou segurar ali ó no freio e dar a partida a bruta já ligou filé da bahia se eu por acaso tiver com o pé fora do freio tentar desligar como eu já disse nada acontece quero desligar o carro eu preciso frear pra efetuar o procedimento chão e se eu precisar do painel ligado como é que eu faço se eu precisar do painel ligado ali o painel ligado é simples você entra no carro libera ele através do sensor tá pode apertar o primeiro estágio e aperta o segundo estágio sem pisar no freio aí ele libera ali o painel pra você se você apertar de novo ele desliga o painel tá mas se você pisar no freio e apertar de novo ele dá a partida então cliquei aqui desligou o painel se eu quisesse que ele desse partida eu ia fazer esse procedimento com o pé no freio e ele ia partir tá e tá aí show de bola se você gostou deixa aquele like seus comentários se inscreve no canal indica o vídeo pros amigos e é isso aí vamos pra lá vamos instalar acessório forte abraço galera vamos que vamos tchau tchau